Boa tarde, família! E aí, o que a gente tá saindo no final de semana de vocês? Me contem aí! Hoje é sábado, eu ensinei aqui um vídeo bem gostoso com vocês, tá? E espero que já, ó, curtam bastante, inscrevam no canal, se não for inscrito, ative o sininho, compartilhem o vídeo pra o nosso dia de crescer, me sigam no Instagram, família! Acabei de saber que a minha amiga da roça, Amanda, tá vindo pra cá. Sim, gente. Então, assim, o tempinho tá bem nublado, né? Já chuviscou um pouquinho hoje. Tá um ventinho fresquinho, então, uma sapinha de ervilha, né? Sem prisinha, tá? Então, vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Olha só, eu nunca vi essa marca aqui, Lara. Nunca vi. Tá, mas marca desconhecida. Gente, tá tão cara as coisas. Olha, ervilha. Olha o preço. R$ 6,99, R$ 7,00. Gente, um absurdo! Dois pacotinhos de R$ 14,00. Só aqui, só na ervilha, R$ 14,00. Tá muito caro. Comprei dois gomos de guisque labresa, seara, um pouquinho de batata, um pouquinho de cenoura, que eu tenho ainda aqui, cenoura em casa. Comprei tomate, tava sem tomate, né? Só tenho aí cebola e pimentão. Então, comprei um ano de litro de leite. Tava, gente, caro também, muito caro. Comprei uma esponja, tava precisando, essa daqui, ó, que não risca. Eu gosto muito dessa aqui. Comprei um leite condensado, que eu tenho um aí guardado e quero fazer pudim. Comprei também um creme de leite, papel toalha, pacote, pra você ter também um tempão já. E um bandejinha de orelha. Eu gosto de botar no feijão. Aí, já vou colocar já, isso aqui de molho. Botei no pote aqui a ervilha. Aí, eu vou lavar e colocar de molho. Vou deixar aqui de molho e vou preparar agora o meu pudim. No liquidificador, quatro ovos. Duas caixinhas de leite condensado. Tá vendo? Duas caixinhas. Vou adicionar aqui agora a outra caixa. Duas caixinhas de leite condensado, né? De leite de vaca. De leite integral. Duas caixinhas dessas. Uma. Duas. Agora, eu tô aqui fazendo a calda. O pudim. Cara, acho que é a primeira vez que eu faço uma calda assim, tão bonitinha. Tão perfeita. Tá. Vou botar aqui na forma. É agora, ó. Colocar o pudim. Lindo. Está em mãe Maria aqui. Ó. Tá bonito, tá com água. E vai passar uma hora. Até uma hora, uma hora e meia. Já tô aqui agitando o tempero, olha, da sopa, né? Vou botar agora aqui também os tomates. Tem área aqui. E o pudim já está pronto. Ficou bonito, gente. Ficou bonito. Ficou lindo. Tinha tempo que eu não fazia pudim. Muito tempo. Vou esperar esfriar. E colocar na geladeira. Pra depois desenformar. Gente, ó. Alho tá aqui já, o alho, né? Vou sacar agora o Bruno. É, tá aqui todos os temperinhos. Vou cortar agora só o cheiro verde. E ele está aqui sacando o alho. Olha, gente. Tá aqui o alho e cebola. O Bruno tá mexendo aqui pra mim. Aí agora vai colocar ele as linguiças. Que eu ferventei, né? É um caldinho simples, tá, gente? Porque não... Só tem a linguiçinha. Bastante temperinho e fica uma delícia, né? Basta o tempero. Mas é bom. Com estelinha, né? O lombo. Muito bom. Bacon também aí. Só tem pra assistir bacon solado pra cozinhar. Mas fica gostoso do mesmo jeito. Agora... Tomate, pimentão. Hum... Tá um cheirinho tão bom, gente. Cheirinho maravilhoso. Também é um pouquinho de tempero, né? Câncer, é... Câncer, é... É... Câncer do baiano. Comim, coisa do reino. E páprica. Isso aí é comim, né? É bamba do reino. Eita, gostosura. Agora mexer tudo. Né, Bruninho? Oi, gente. Sopinha simples de ervilha da Jô e do Bruno. Ai, gente. Cada um faz um jeito diferente, né? Hum... Delícia, meu bem. Delícia. Temperar aqui a sopa. Ai, que delícia. É, agora eu vou cozinhar a outra remessa. Rapidinho. Enquanto essa daqui vai progando sabor, né? Sopa prontinha por aqui. Olha que linda. Prontinha a sopa, gente. Que delícia. Olha o panelão. Já chegou, já, gente. As visitas. Já chegaram. Fala oi, qual é o seu nome? É a Nicole. E o seu? E o seu? Olha aqui, chegou. Olha quem tá aqui. Vim, o Nicole. Olha quem chegou, a vizinha. Olha quem vem. Tras e bola, tá se coca. Se eu não for lá, não vem aqui. Já chegou, já vai fazer isso aqui. Vem Coco, é da roça. Olha essa bobra, Bruno. Olha a bobra. Que linda. Essa, olha, dá pra enchear. Fiz uma plantação de água. Olha que linda abóbora, gente. Fiz uma plantação de água. Tem que ver quantas abóbora tem lá, hein? Sério, mano? Uhum. Mas eu fui lá. Aquela abóbora morante. Olha. Olha o que eu ganhei, gente. Lá da roça. Olha, tô. Fresquinho, fresquinho. Bem grande, olha só. Que lindo, gente. Eita, gostosura. Olha aí, meu povo. Olha aí, nosso caldinho. Olha, bem cozinho. Ó. Muito bom. Ficou gostoso, hein? Temperadinho. Tá bom, família. Olha aí, Bruno, tá aqui. Aí, ó. Falei as visitas. Mariola, né, Mário? Aí, Amanda. Ah, tadinho. Olha o chão, Mário. Viu alguma coisa ali atrás, viu? Ai, meu Deus. É bem que ela só bota a gente com o dedinho. Eu boto a gente com o outro, né? Gente, hoje é aniversário da minha amiga. Tá ficando velhinha. Aniversário dela. Que lindo, gente. Olha só. Vê se eu tô esticadinha, minha cara. 15 anos. Cada perna, cada braço. As duas pernas. Esse é aniversário. Tá ficando velhinha. É o pudim. Como é que ficou o pudim, gente? Que lindo. Olha. Não ficou mais bonitinho. Né? A gente tem mais calda. Olha só. Viu? Mas ficou bom, né? Agora vamos cortar esse pudim? Então, parabéns pra minha amiga Amanda que tá aqui, né? Que o aniversário dela é hoje. Né? Então, vamos comemorar com o pudim. Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida E cidade Muitos anos de vida É big É big Vamos cortar o bolo pudim Não é bolo, é pudim Quem será o primeiro pedaço? Vamos ver Pra quem vai dar? Deixa eu ver se tá gostoso É pra ela mesmo É pra ela mesmo É pra ela mesmo É um pedaço É moro, gente Bom dia, família Acordei agora há pouco São sete e pouca da manhã E vou tomar um cafezinho com o pessoal Pra despertar Solo Tropa de elite Tropa de elite Tô indo embora A turminha Tô indo embora Tchau, turminha Fim, fim, fim Tchau, tchau Vim encerrar o vídeo com vocês Tô indo pra roça agora Vou iniciar já o outro vlog Pra continuidade nesse vlog Tá bom? Então, muito obrigada por assistir Muito obrigada por estar aqui comigo Deus abençoe vocês E ó Um beijo E até o próximo vídeo Tchau